Vai, 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 vai! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Vai errado aqui, vai! Vai, vai, vai! Parece um meio! E aí! Não dá um pouco aqui, vem! Aí vem! Paz, anima doce! Paz, aqui, vamos! Paz! 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 Paz, paz! Paz, paz! Aí ó, o sargento é isso Vai lá, ladrão, ladrão Valeu Vai lá, ladrão 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 Bora Bora Bora, joga na matéria Sozinho Boa, Raul Boa, Rai, Rai Sai de dentro Vota, vota, vota Passar fora da frente Ok Ficando 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL